A obra de reforma da Passarela das Flores, também conhecida como Passarela do Max, teve início em meados do mês de julho. A obra executada em etapas tem o objetivo de amenizar os impactos na rotina dos pedestres. Mas a realidade tem sido diferente. Por conta da obra de reforma, os dois pontos da Passarela do Max estão lacrados com tapumes, o que tomou grande parte da calçada. E os moradores que passam por aqui reclamam do perigo de transitar no meio da rua, próximo aos ônibus. E alguns chegaram a relatar acidentes. Tá, com certeza, tá arriscado. Pelo meio da pista ou então o transtorno da Passarela, né? Que eles mudam de posição a cada dia. Fecham, colocam a proteção pra fechar e a gente não sabe, vai pra um lado, depois vai pro outro pra procurar o lugar pra passar. E muito. Até uma vez aí que eu vi um rapaz aí mesmo, o ônibus quase levou o braço dele, porque uma muvuca passando, uma calçada pequena, não tinha pra onde passar. Seu Reginaldo, que tem dificuldade de locomoção, conta que precisa andar na rua e disputar espaço com os ônibus. Com certeza, a gente vai pra aquele ponto ali mesmo, agora como eu vou pra lá. Aí eu vou ter que ir andando ali, ó, quase pelo meio da rua. Vai ficar difícil, né? Tá feio mesmo, tá feio. Ainda mais que eu ando com criança. É brincadeira? Vai ficar difícil. É brincadeira? É brincadeira?